Fala meu povo, João Abrantes na área. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu detesto acordar cedo. Eu nunca gostei. Eu não sou uma pessoa da manhã. Eu não sou ninguém de manhã. Quando eu comecei a trabalhar 100% online e de dentro da minha própria casa, uma das principais bênçãos que eu conquistei foi o direito de eu poder dormir até a hora que eu quisesse. Melhor coisa desse mundo. Eu sou uma pessoa da noite. A minha mulher volta e meia está me dizendo que eu sou um morceguinho. Mas não tem jeito. É de noite que eu estou mais inspirado, mais focado. Talvez porque eu não esteja sujeito àquelas interrupções do dia a dia, tipo pessoas gritando, campainha tocando, galo cantando, carro de som, veículos em geral passando e buzinando, barulho de obra, etc. Só que eu tenho percebido, de uns tempos pra cá, que o hábito de acordar cedo tem sido cada vez mais valorizado na comunidade do desenvolvimento pessoal. Inclusive, existe um clube chamado Clube das 5 da Manhã, ou então 5am Club, que nada mais é do que um grupo de pessoas bem-sucedidas, ou que pelo menos dizem ser bem-sucedidas, que acordam às 5 da manhã. E segundo elas, existem vários benefícios cientificamente comprovados pra quem acorda nesse horário. São vários os coaches que estão aderindo a essa nova tendência, e com isso são vários seguidores que estão aproveitando o embalo. E eu fiquei olhando pra isso, né? Fiquei pensando assim, pô, será que isso funciona mesmo? Será que isso realmente vai adiantar alguma coisa pra minha saúde, pro meu bem-estar, pra minha produtividade? Porque eu odeio acordar cedo, né? Mas de repente, eu tô fazendo da maneira errada, né? Aí beleza, fiz o teste. Fiquei uns 2 meses acordando cedo, e consequentemente dormindo mais cedo. Acordava, fazia um café da manhã caprichado, lia um pouquinho, depois ia trabalhar. E qual foi o resultado depois de 2 meses? A minha produtividade caiu, o meu foco piorou, a minha disposição pra malhar diminuiu, fiquei mal-humorado, e o desânimo virou uma constante no meu dia-a-dia. Voltei a ser uma coruja. Sou mais feliz e mais produtivo assim. Mas e aí? Será que essa minha experiência ruim, acordando cedo, significa que todos os benefícios listados pelo 5am Club são balela? É claro que não. Eu estaria sendo um idiota se eu falasse uma coisa dessas. Acordar cedo pode ser muito bom pra sua saúde, pro seu bem-estar, pra sua produtividade sim, contanto que você tenha genética pra isso. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O DNA, ele tem um papel fundamental no nosso cronotipo, que é a predisposição natural que cada indivíduo tem pra sentir picos de energia ou de cansaço de acordo com a hora do dia. Segundo o Dr. Matthew Walker, autor do livro Why We Sleep, cerca de 30% das pessoas são criaturas da noite por causa da programação do DNA delas. Ou seja, não é uma característica que elas escolheram ter. Inclusive, teve um estudo feito pela Universidade de Aachen, da Alemanha, que comprovou a existência de diferenças estruturais entre os cérebros das pessoas matutinas e das pessoas noturnas. De acordo com eles, o cérebro das pessoas da noite, ele tem um pouquinho menos de substância branca comparado com o cérebro das pessoas da manhã. Mas o que isso significa na prática? Bom, existem prós e contras. Pessoas da noite são mais produtivas, mais resistentes ao longo do dia e elas possuem uma maior capacidade de raciocínio e habilidades analíticas. Inclusive, teve um outro estudo realizado pela Universidade de Madrid com mil adolescentes. E o que eles perceberam foi que os adolescentes que dormiam mais tarde, eles tinham um raciocínio indutivo superior ao dos adolescentes que dormiam mais cedo. Segundo o professor Jim Horn, da Universidade de Lobelow, Pessoas da noite costumam ser mais sociáveis, criativas, inovadoras. Opa, várias vantagens, né? Mas e os contras, João? Quais são? Bom, de acordo com aquele estudo da Universidade de Aachen, pessoas da noite são mais vulneráveis à depressão, ao alcoolismo, ao tabagismo e também ao consumo de alimentos menos saudáveis. Mas isso não quer dizer que toda criatura da noite é pingussa, depressiva, tem o pulmão deteriorado e está 30 quilos acima do peso. Bom, algumas podem ser. Mas o que eles querem dizer nesse estudo é que, no nosso caso, nós que somos corujas, esses perigos, eles são um pouquinho mais reais. E é bom a gente se conscientizar disso e tomar as devidas providências para se precaver. Então, que conclusões que podemos tirar disso tudo? Que todos esses estudos realizados sobre as pessoas que acordam cedo são válidos e que, se você for uma pessoa da manhã, você só tem a ganhar com isso. Agora, se você não for uma pessoa da manhã e, assim como eu, já tentou ser e não conseguiu, não fica se sentindo mal por isso. Porque é muito provável que você tenha sido programado ou programada para ser uma criatura da noite. E, conforme você pode ver, isso não é exatamente ruim. Existem várias vantagens. O que eu acho ruim mesmo são esses gurus, esses coaches que ficam incentivando esse hábito de acordar cedo como se isso fosse aplicável a todos e como se isso fosse a única saída. Porque, numa dessas, pessoas que não foram programadas para serem pessoas da manhã acabam se sentindo culpadas por não conseguirem se adaptar a isso na prática, né? Por não conseguirem botar esse tipo de hábito na prática. E, na verdade, não existe problema nenhum com elas. Só que aí, cria-se o risco de uma pessoa que já está se sentindo mal com ela mesma ficar ainda pior. Eu acho muito grave você pregar um hábito que, muitas vezes, depende da genética da pessoa. Então, é muito importante que esses coaches se conscientizem desse detalhe e deixem isso bem claro para os seguidores deles. Que isso depende de fatores genéticos, que nem todo mundo vai conseguir se adaptar a isso. E, caso alguém não consiga, pô, está tudo bem. Dá para se desenvolver de boa assim mesmo. Eu sou a prova viva disso. Então, se você for uma criatura da manhã, eu acho muito válido você experimentar esse 5am club. Agora, se você for uma criatura da noite e você não consegue acordar cedo, relaxa, fica em paz. Não tem nada de errado contigo, não. E, se você quiser começar com tudo a sua jornada de desenvolvimento pessoal, eu gravei um vídeo falando sobre um atalho de transformação interna que pode reprogramar a sua maneira de pensar e enxergar a vida em apenas um dia. Se você quiser saber mais, clica no link que está logo aqui embaixo, na descrição, ou no botãozinho que vai aparecer aqui do lado, aqui em cima, assim que o vídeo estiver acabando. Beleza? E, a propósito, esse vídeo está sendo gravado de madrugada. Foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha. Clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso. Use e abuso do espaço aqui embaixo. E, no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.